Manda salve aqui pro Lira, beleza? Então é isso, valeu Lira, é nóis Fui! Yo, yo, yo galera, beleza? Aqui quem fala é o Tiffoio Game, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo que eu trago pro canal rapaziada, e dessa vez, mano tamo aqui na cidade de Delford a cidade conhecida como a cidade que gosta de seguir a onda é... a onda da moda paga pau, baba uvos mas vamos lá que vocês já vão saber do que eu estou falando vamos passar aqui no Jin qual o nome do Jin, eu não sei Delford Ginásio Pokémon líder, Browning a grande onda no combate beleza vou mostrar aqui o que mudou deixa eu colocar aqui no Speed não, agora, vou colocar mais tarde quando a gente for olha isso, mano quando a gente for batalhar eu upei meu abra até o level 21 mano, só no level 21 que esse desgraçado ganha seu primeiro ataque mano vai se lascar mano, eu passei muito tempo caraca, eu só quero um ataquezinho cadabra de merda tá, enfim o meu trico virou esse Grow Valley velho fiquei triste, mano eu vou continuar chamando ele de trico mas beleza nosso Taylor tá no nível 19 e nosso Mario tá no nível 17 beleza? então vamos lá sem mais delongas vamos vir aqui então o Jinásio tá escuro você vai ter que seguir um caminho eu não lembro qual é o caminho correto e esse caminho aqui, ó vão pra cima vira aqui na primeira vira não, na segunda virada isso vocês vão subir vira aqui vão reto e vocês viram aqui vai reto aí vocês vão chegar, entendeu? então é isso vamos lutar contra ele aqui eu sou o Brawly líder do ginásio de Delford eu tenho enfrentado duras ondas na minha vida e eu cresci em uma caverna em tremendo breu então você quer me desafiar? deixe-me ver o que você pode fazer beleza? Machop Machop é só raio mental Plau Cadabra nível 22 Magnemite não Mag... Medite 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 acho que é assim sei lá não sei como fala beleza beleza eu vou trocar para o for o pro 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 pop fer情 ele vai dar nossa insignia que vai poder usar o HM beleza Mas, vamos Pra nossos pokémon aqui, será que eu já posso Lutar contra eles ou não Ah, não posso mais Lutar contra eles, eu devia ter lutado então Né, velho Pra pegar a XP, sei lá Ó o tanto Mas beleza Vamos trocar pro Cadabra de novo E vamos aqui na caverninha E vamos usar agora Luzes Luzes, aí Só seguir esse caminho, não é tão difícil Aqui dentro Não ficou tão iluminado, mas também O bagulho não é difícil Pegar aqui a pokebola Vamos subir aqui Esse iron aí é mal forte, mano Eu aconselho vocês Pegar Aqui Passar pra cá Ó, um abrinha nível 10 Olha, um sablier Vim pra cá Meu Deus Meu Deus Eu preciso de repelente, mano Ó, provavelmente tem alguma coisa aqui Pedra eterna Da hora Gostei do nome Vou sair daqui Sobe aqui Não tem nada aqui Pode subir Beleza Daqui Não, velho Não acredito que eu fiz isso Não acredito Quando eu voltar lá Eu volto Beleza Aqui a gente vai conversar com esse cara aqui Chamado Steven Meu nome é Steven Eu procuro por pedras raras Fico viajando e procurando Ó, uma carta pra mim Lembra que o presidente lá da outra cidade deu uma carta pra gente É pra entregar pra esse mano aqui A gente vai entregar pra ele agora Ele vai falar Obrigado Você passou por tudo isso pra fazer essa entrega? Eu preciso agradecer Tá ligado, né? Sedex Contrata Deixa eu ver Eu vou te dar este TM Ele contém golpes favoritos Tá? Legal Valeu Valeu Temes ao monstro Valeu, valeu Agora a gente não precisa passar por tudo aquilo de novo É só vir aqui na bolsa E pegar O A corda de fuga E beleza Então Foi isso Acho que é isso que eu tenho pra hoje Vamos pra outra cidade aqui Vamos pra Slatterboard Niaum Beleza Valeu aqui Tome Slatterboard Trocar aqui Que isso aqui é tudo treinador pokémon Vamos upar nossos Pokémons, né? Você não é treinador não? E você é treinadora? Não Você é treinador? É Pokémon voador Pedratumba Bom Machop Pode vir Machop Pode vir Absorb Não Pedratumba Não Absorb É Absorb Vou ter que usar Absorb Pra não perder muito Muita vida É pedratumba Não Porque eu usei isso Não, mas beleza Que eu já vou Panique a vidinha dele Pra mim não precisar passar Ó Tem um aqui escondido Acho que não tô vendo Ah, o Mario Mario é só pedratumba na jaca Mentira É Cortar Abs É, acho que a Abs Era mais forte Aquela hora Agora tem esse Essa criancinha aqui Que tem um zigzagom Zigzagom Pedratumba Beleza Olha só Tanto de treinador aqui Os dois vai querer Vim peitar junto Olha que Pokémon Aquele ali Azuril Azuril é antes Ou depois Do Mario Falem aí Nos comentários Aqui Toma Raio mental Morreu Caraca Caraca Meu Grovai Ele já tá Level 19 Lembra que eu coloquei Ele level 17 Agora é pouco Ah, deixou com Poison Mano Ô, frescura Da desgraça Eu quero Ser seu amigo Cacete Você deixou Meu bichinho Compose Cadê? Pedra eterna Repelente Antídoto Coitadinho Então é isso Chegamos aqui Opa Bip A Roxane Lembrem dela Ô, olá Tio Fai Sou Roxane De Rostalboro Eu vi Do Browning Que você Está subindo De rank Dos treinadores Subindo De Eta Calmei Essa parte De ali De uma forma Incrível Bem, eu prefiro Não comentar Eu ainda posso Te desafiar Eu prometo Vou melhorar O meu ginásio Para que possa Nos desafiar Novamente Espero que você Continue Treinando E ficar mais forte Tchau Clique Então beleza Aqui, ó Chegamos aqui Nessa cidade Que tem muita Coisa para fazer Então vamos Finalizar aqui No centro Pokémon Então é isso Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixe seu like E é isso Até vai o game Fui Tchau